Oi gente, Sapa Fonseca por aqui. Hoje vamos fazer uma receita bem fácil, bem prática. Vamos fazer mandioca frita. Essa receita, além de prática e deliciosa, é bom para chamar os amigos e tomar aquela cervejinha. Quer aprender? Então vem para cá. Mandioca frita. E aí, você sabe fazer? Comece colocando em uma panela 2 litros de água e levando ao fogo até que comece a ferver. Descasque, lave e corte ao meio 1 kg de mandioca. Deixe-as na água fria até o momento de cozinhar. Após a água começar a ferver, coloque pouco a pouco as mandiocas para cozinhar. Deixe cozinhar até que com um teste com o garfo, elas estejam bem macias. Nesse momento, apague o fogo, pegue a água com a mandioca, escorra a água quente embaixo de uma torneira com água fria e abundante. Isso fará com que o cozimento pare e a mandioca fique firme, al dente. Isso vai fazer com que ela fique pronta para fritar. Deixe escoar toda a água e tempere a mandioca somente com sal. Virando-as em um recipiente para temperar dos dois lados. Frite o óleo não muito quente até que dorem por completo. Se inscreva no canal! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto